No julgamento da primeira acusação, ou, no termo técnico, artigo de impeachment, 52 senadores votaram a favor de Trump, e eram necessários dois terços da casa, 67, para que ele fosse condenado e removido do cargo os votos pela condenação foram 48. O placar foi semelhante na votação da segunda acusação, 53 a 47 em favor de Trump. O processo de impeachment reforçou a polarização partidária no Zewa, enquanto a Câmara, de maioria democrata, oposição, defendeu a saída do presidente, o Senado, de maioria republicana, partido de Trump, o absolveu. A primeira acusação remete a um telefonema. Em julho passado, entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicando que o americano estava pressionando o líder da Ucrânia a investigar Joe Biden pré-candidato democrata para a eleição de novembro em troca de uma ajuda militar financeira americana. Diferentes testemunhas ouvidas pela Câmara afirmaram que houve uma tentativa de pressionar os ucranianos, algo que Trump negou, dizendo-se vítima de uma caça às bruxas partidária. Alguns senadores republicanos afirmaram publicamente considerar a conduta de Trump reprovável, mas não o suficiente para afastá-lo do cargo, preferindo a avaliação do povo americano nas urnas. Um ponto importante, porém, é que o proeminente senador Mitch Romney votou a favor da condenação de Trump por abuso de poder, tornando-se o único republicano a defender a saída do presidente contrariando a maioria de seu partido. Antes da votação, ao explicar seu voto, Romney, que foi o candidato presidencial republicano na eleição de 2012, afirmou acreditar que Trump é culpado de um estarecedor abuso da confiança pública. A segunda acusação da Câmara, de obstrução do Congresso, tentava imputar ao presidente uma suposta tentativa de dificultar as apurações legislativas sobre sua conduta. A acusação também foi rejeitada. Seu chefe da campanha de reeleição de Trump, Brad Parscale, afirmou em comunicado que agora é hora de voltar ao negócio, relacionado, ao povo americano. Esse terrível suplício, do julgamento, sempre foi uma tática de campanha de invalidar os votos de 63 milhões de americanos em 2016 e um esforço de interverir na eleição de 2020, opinou. Trump é o terceiro presidente americano a passar pelo processo de impeachment. Antes dele, foram Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. Ambos sofreram o impeachment pela Câmara, mas depois foram absolvidos em seus julgamentos no Senado. O Senado sinalizava pela absolvição do presidente desde o início do processo e isso foi reforçado na sessão de sexta-feira passada, quando a maior parte dos senadores votou contra a convocação de mais testemunhas no caso. A principal testemunha que deixou de depor no Senado é o ex-conselheiro nacional de segurança republicano John Bolton, que, segundo relatos sobre seu livro prestes a ser lançado, tem afirmado que Trump, em maio de 2019, lhe disse diretamente que não liberasse ajuda militar de quase 400 milhões de dólares à Ucrânia até que o governo ucraniano concordasse em investigar Biden e seu filho, Hunter. Isso é central no debate em torno do impeachment, já que Trump é acusado de usar a ajuda militar em questão para pressionar o governo ucraniano a investigar um adversário eleitoral que, para críticos, configurou tentativa de interferência nas eleições americanas e abuso de poder. Democratas, por sua vez, sinalizaram, ao final da sessão desta quarta, que pretendem intimar Bolton a depor mesmo com o fim do julgamento. Quando se tem um presidente sem lei, é preciso trazer isso à frente, afirmou, segundo o The New York Times, o senador democrata Gerald Nadler. Já o advogado de Trump indicou, durante as sessões no Senado, que tudo que um presidente faz a serviço de sua própria reeleição pode ser considerado de interesse público e, portanto, não passível de impeachment. A partir de agora, com a absolvição de Trump, a expectativa é de que tanto governistas quanto oposição voltem suas atenções à campanha eleitoral e às primárias democratas, que definirão o candidato a enfrentar o presidente nas urnas em 3 de novembro.